Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? Em saneamento básico também. Tipo água pra beber? Aham, e no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo só padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento.